Uma mulher morreu ontem à noite em um acidente envolvendo um fusca e um trator em São João. O fusca seguia pela estrada de asfalto no trecho que liga o distrito de dois irmãos à cidade de São João e o trator, que tracionava uma carreta carregada com silagem, seguia no sentido contrário. No carro estavam dois ocupantes, o condutor e sua esposa. A passageira, Terezinha Maciel, de 67 anos, entrou em óbito no local e o condutor foi encaminhado ao pronto atendimento. O condutor do trator não sofreu ferimentos. A Polícia Militar de São João, Corpo de Bombeiros de Coronel Vivida e uma equipe de saúde de São João atenderam a ocorrência. O IML foi acionado.